Mudando um pouco de assunto, devido a grande quantidade de chuvas, o mato cresce mais rápido. E com isso, os donos de terrenos que descuidam entraram na mira da fiscalização da prefeitura. Somente este ano foram quase 3 mil notificações. Maringá tem atualmente 30 mil áreas urbanas sem qualquer tipo de construção. Veja. A dona Odete sabe muito bem a importância em manter o terreno limpo. Ela cuida de um que fica ao lado de sua casa. Eu cuido bem limpinha. Eu trabalho e quando eu chego em casa é só limpar as coisas. Para a aposentada, deixar um lugar assim nessas condições é pecado. Eu acho que tem que caprichar mais. É lá, passar veneno, passar sujeiro tudinho. Porque eu fico aqui e eu barro essa rua o dia inteiro. Olha aqui, é a nossa minha casa, esse sujeiro. A minha casa está sempre limpinha. E não é só nesta rua que encontramos lotes que parecem abandonados. Só neste ano foram mais de 6 mil e 400 reclamações na ouvidoria do município. Quase 3 mil proprietários foram notificados. Este ano a gente teve um aumento no número de notificações, um aumento de aproximadamente 16%. Também a gente percebeu um aumento no número das denúncias por parte da população. A população tem contribuído bastante com o nosso trabalho. Depois de ser informado, o proprietário tem 15 dias para regularizar a situação. Caso isso não aconteça, aí ele pode ser multado. E por falar em multa, o valor pode ser igual a esse mato aqui, bem alto. E o preço de cada uma depende do tamanho do terreno. E pode chegar em até 30 mil reais. A gente está chegando agora no período do verão, o aumento da chuva e do calor. Então, é um período que aumenta essa demanda aqui para a prefeitura. Lembrando que a gente já teve epidemia de dengue. Então, é importante que a população contribua para manter os seus imóveis em bom estado de conservação. Então, é importante que a população contribua para manter os seus imóveis em bom estado. Então, é importante que a população contribua para manter os seus imóveis em bom estado.